Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, vice-campeão do Masterchef Junior 2022 e hoje eu vim aqui na Chef Burmeu na Idade de Santo André pra ensinar vocês a fazerem essa torta de limão siciliano com merengue suíça. Eu já separei 125g de açúcar, 125g de manteiga e 250g de farinha e um ovo. A gente vai misturar tudo isso daqui até ficar uma farofinha. A gente vai adicionar um ovo inteiro. Nossa massa ficou pronta, ó, ela ficou assim. Agora a gente vai fazer o nosso recheio. Aqui eu já tenho amido de milho, gemas de ovo, água, suco de limão siciliano e o açúcar. A gente vai misturar isso daqui e levar pro fogo. A água, o amido e o açúcar vão chegar nessa consistência. Agora eu vou tirar ele do fogo bem rapidinho e vou adicionar o meu suco de limão, as gemas, uma por uma. Agora a gente vai voltar pro fogo, a gente pegar ela assim, foi. E ela já der essa consistência, é porque ela tá boa. A gente vai fazer o nosso merengue suíço. Dentro dessa panela a gente vai pôr 4 claras e 2 xícaras de açúcar. A gente vai pro fogo. Agora eu vou mandar pra batedeira quente mesmo. Bom, tortas aqui, nosso recheio aqui, ó. Bom, agora com o saco de confeiteiro eu vou passar o merengue em volta da minha torta. Se você não tiver o saco, não tem problema, faz com a colher, depois vai com as costas dela fazendo os biquinhos pra tudo certo. Prontas. Duas tortas prontas. Duas tortas. 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 Tchau, tchau.